E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Morrer mano, pra mim não deu nada. Depois pulo no mar e tô tranquilo porque eu sei o que eu faço. Aí peixe, você lá dentro nada. Aqui em cima é o mesmo pra espalhar. Você sabe o que faz? Meu mano, você é o inútil. Eu sou o xiriú. Inversou a cachoeira, depois inverto o seu pensamento fútil. Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio. E todas as rimas que eu te matei nesse round, casou um arrepio. É isso. Valeu, valeu. Vem, 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 vem. Vem, 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 Verdade, os manos da cadeia, na maior humildade, mano, na verdade Eu dou sua fia aqui na aldeia, porque meu rap incendeia Você falou que eu tinha uma cara de beijo porque eu sou Jonas Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que eu não tenho condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu curso de artilharia Você tá querendo me aceitar sua flecha Parar com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que você tinha um canhão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Nenão, pega a visão Se é que é pá, mas não vai pegar meu Eu arco, puto, pelo da curva Mano, às vezes eu vejo que tô fardo Foda-se, essa vida é injusta Mas conseguindo, eu não paro Quero que se foda, curto na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim sim, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz ela ser uma errada Um, misturei essa pegada Ah, ô filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na luta Roda pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Isso que você não tá entendendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque é muito fácil tá do lado forte Mas você não entende, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos pratos E presto minha voz também pra seguir Não, 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 pega Não vou ficar insistindo no que nem foi ruim Não queria falar do bagulho sobre só Mas só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo o cabine tirar Nas ideias não sabia nem trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta é o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos ao porrado Na hora legal porque isso é mentira Cê já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei que o momento Que eu envolvi outra pessoa Já tá tipo errado Só que esse lado que cê tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas Cê só ganhou essa batalha com a sua malandragem Então pessoal, deixa o like Se inscreva no canal Deixa nos comentários Os melhores MCs Os melhores flows Os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta Aqui no canal Irmã Sulo HD Então bora lá continuar com o vídeo Música É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque aqui no teu espelho Nós já sabemos só contar A gente não sou arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir uma dica pra você Mas também É o que eu vou falar Agora o teu espelho Tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer Isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da atividade Não sei te ensinar Ser arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Dá uma dica de freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Já que tá bom em dica E tão bom de MC Vem dar uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abraça asa Eu te indico como sair A porta ser ventinha da casa A ser ventinha da casa Deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Se importa e tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas você bateu da trave Bateu tua nave Mente fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano no fim Você que mostrou Tua própria fé potência Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Baixa a nave Enquanto eu faço Tenta esse clima Já que esse era o papo Do hunt Não é vacilão Pega a chave, guri Porque eu tô abrindo Teu caixão Palmas pra mim Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade Que eu sou cria Que mentira tem perna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Você sabe meu mano Você não me insulta Amigo você sabe Conduta Mentira no caso é você Gorda bigode De perna curta Aqui você sabe Esse cara é muito louco Mano eu falo Verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o braço te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil você Confiar minha rima Já que já fez isso Caleta do nome Nada é o pior É porque ele é o pior Confiei com as palavras Do pão Porque comem Isso eu tô assim Melhor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego Três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome Aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é a que nem a duração Mas o meu brinquedo Não pega na pila Então vê se escuta Que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar E eu muito para prender Então você tá ligado Mano você vai morrer Na sua mágoa De seis, sete anos Seu brinquedo É de plástico E atira água Essa aqui é uma animada Amigo você perdeu Ele paga de balonqueiro Com a arminha Que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Que eu que serve pra sujeira Então agora acabo com você Meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso de estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade Como um aroque Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco Revelação do ano Não me despedeça Hoje eu voltei pra pegar O meu título dele O dia que eu pisei na sua cabeça Alba a sua mão Solta a mão, família Você falou que tem respira Tá em último lugar Vou provar pra geral Que você é comum Porque quem se afoga Quando chega na linha De chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar E não dá pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo Respirar A leve se cansa A tacharuga vence Só que eu consigo Sempre respirando Corrindo do meu mano Que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na aprovisação Eu tô sempre respirando Um country tem um três pulmão Aê Presta atenção Que eu cego elaborando Meu mano Já leio um salmo Eu tenho três pulão Eu tô sempre mal Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebel Conseguiria matar um MC É isso que você não consegue Tá ligado meu parceiro E quando você rima Você mente Vem cá Que eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Meu mano Que se regressa Entre os coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Tá ligado meu papo Você tá ligado meu mano Que eu não vou deixar Agora nesse saludo meu mano Eu vou te enterrar Você pode ter na sua casa Calminha tomar uma xícara de chá Tá ligado que eu rima de instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você sabendo Que o cara não tá vazando Seu carnal Até porque rima no voce Rima mal Com certeza você De casa no instrumental Tá pequena morte com uma coisa Hoje eu expresso Tá meia noite É por meu funeral É por meu funeral É por isso que eu faço Meu amizade Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E peço Tá meia noite Eu tô amizade Então no meu enterro Hoje vai ter um show Vai ter um show lotado Um lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o bravo Encimado Na chão É por isso que eu não Vai ter um show lotado Não é mais prato Garoto Enzo Vamos Amiga Você me desvelheceu Na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pouco comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo Com quem é sujeira Eu vim fazendo emprego Mas sua boca É pra mim você Merda Nunca fiz um corre Se eu não deu rima De troca de moeda No trem Aê Essa aqui é essa rinha É porque não é você Que rima Tá batidinha Ah faz favor Eu também tomei A cena de assaltos Junto a boedinha Pega o megafone Pra chorar alto Mas pra chorar O fone nem sou pra você O sofria para todos Mas vai feio correr É pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô te atacando Com mais que na mão Demorando Você tá me atacando Com mais que na mão Não você tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou E vagou Hoje eu vou distalizar Do cinturão A cinturão A cinturão A cinturão A cinturão Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, Rima, sou o HDK.